Muito bem, o título do sermão dessa manhã, Para onde iremos após a morte? Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, são dois ou três textos introdutórios. Para onde iremos após a morte? São Mateus 27, primeiro Evangelho, capítulo 27, verso 50, até o verso 53, aba a palavra do Senhor aí. Acharam aí? São Mateus 27, 50, diz assim, referindo-se à morte de Jesus, para onde Jesus foi após a sua morte, Jesus ressuscitou, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, Ruash, o fôlego da vida, expirou a vida, foi entregue, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade, e apareceram há muitos. guarde esse texto aí no seu coração. São João 5, 28 e 29, é apenas uma introdução. São João 5, pouquinho mais para frente, o terceiro, o quarto Evangelho. São João, capítulo 5, verso 28 e verso 29, palavras que saem dos lábios de Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Onde eles estão? Nos túmulos? Nas sepulturas? Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, a primeira grande ressurreição, e após o milênio, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Atos 7, verso 60, um pouquinho mais para frente, o livro histórico de Atos, o que aconteceu com Estevão. Atos, capítulo 7, verso 59 e 60, melhor dizendo. Acharam aí? Atos 7, 59 diz, Agora vamos ao texto que nós vamos explorar um pouquinho. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, faria muito bem para você, você ler pelo menos umas cinco vezes, pelo menos umas cinco vezes, primeiro Coríntios 15. O estado do homem na morte, e o que acontece com o homem após a morte. Nós vamos estudar este texto. Mas antes, um contexto. Para onde irão os mortos? Irmãos, a carta aos Coríntios foi escrita 25 anos depois da ressurreição de Jesus, mais ou menos. Por que essa carta foi escrita? Paulo havia fundado a igreja na cidade de Corinto, isso está em Atos 17, Atos 18. Corinto era uma cidade liderada espiritualmente, vamos dizer assim, pelos filósofos gregos, que logicamente não acreditavam na ressurreição, e você vai entender porquê. E quando Paulo prega em Atenas sobre a ressurreição de Cristo, que era o fundamento do Evangelho, Paulo é ridicularizado. Mas Paulo funda ali uma igreja. Com o passar dos anos, essa igreja tem vários problemas. Vários problemas. Dentre eles, o problema que nós vamos tratar agora, eles esqueceram, ou deixaram de reter, de viver a prática da doutrina da ressurreição. Porque esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. Não criam na ressurreição. Então, para eles, tudo tinha acabado. Deixaram de crer uma parte dos crentes nisso. Então, Paulo escreve a sua carta tratando de vários assuntos. No capítulo 15, ele trata especificamente do estado do homem na morte e da ressurreição. Muito bem. A pergunta é, para onde iremos? Querido amigo, querido irmão, da confissão católica apostólica romana, a igreja romana criou quatro lugares para o além. O céu, o inferno, o purgatório e o limbo. Essas quatro coisas. E até mesmo ao falar do céu, as quatro coisas não são bíblicas. Muito bem. Para onde nós iremos? Para o céu diretamente, como muitos pregam? Não. A Bíblia diz que Moisés foi para o pó da terra. Em Judas 9, conta que Jesus veio ressuscitá-lo e o levou para o céu. Se ele estava no céu, por que Jesus veio buscá-lo? Para onde foi Lázaro, o melhor amigo de Jesus Cristo, quando morreu em São João 11? Foi para a sepultura. O que fez Jesus? Veio ressuscitá-lo. E ali o que disse Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, o sono da morte, eu o ressuscitarei no último dia. E você, querido irmão, amigo, que é católico apostólico romano, eu fico muito feliz, porque ao longo de 30 anos, eu fui em muitos, em muitos cemitérios. E muitos chamam o cemitério o campo de Deus. Em certo sentido, isso é verdade. E sempre ali existe um pequeno púlpito, muitas vezes de prata, de bronze, um púlpito bonito, pequeno, para fazer ali a homilia, para fazer ali a pregação. E em todos esses púlpitos está escrito, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Cres tu isso? Eu acho lindo, porque isso é verdade. Jesus Cristo, para onde foi? Jesus não foi para o céu. Jesus foi para a sepultura e passou o sábado comemorando a redenção, como tinha comemorado a criação. E quando Maria Madalena o abordou na manhã do primeiro dia da semana, Jesus disse, não me detenhas, eu ainda não fui ao céu. Eu não fui ao meu Pai, ao vosso Pai, ao meu Deus, ao vosso Deus. E Jesus só foi para o céu depois da sua ressurreição. Agora, a doutrina católica apostólica romana criou esses quatro lugares que não são bíblicos. O purgatório. A palavra purgatório significa purgar, limpar, purificar. É um expiatório, um purificatório. O que é que acontece? Eles entenderam, não sabemos como, que é o lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de irem para o paraíso. Então, foi criado na mente de alguns seres humanos o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal, a pessoa pecou contra Deus, não tem arrependimento, vai direto para o inferno. Um lugar que não existe para o impenitente. E os pecados veniais ou o pecado venial é o pecadinho, o pecado leve. Quando a Bíblia não faz diferença entre pecado e pecadinho, tudo é pecado. Mas se a pessoa cometer um pecado venial, assim ensinam eles, então, ela é digna de vênia, de perdão, é um pecado perdoável. Então, essa alma vai para o purgatório, só Deus sabe por quanto tempo. E então, para que a pessoa seja purificada, ela tenha um pouquinho mais de santificação. Mas para não sofrer muito no purgatório, para não sofrer muito na sua purificação, então foi criado que a pessoa poderia passar mais rápido pelo purgatório se os parentes dessem uma esmola. Só que essa esmola era muito dinheiro. Então, vendiam-se as indulgências para que Deus fosse indulgente, misericordioso, bondoso. Então, dava-se generosamente grandes quantidades. Quanto mais dinheiro, menos tempo no purgatório. E assim foi criado esse sistema que não é bíblico. Mas enquanto a alma está no purgatório, diz essa crença, devemos ir aos cemitérios e orar pelos mortos, manifestando a comunhão dos santos e aguardando apenas a ressurreição do corpo, porque a alma já está, sabe Deus, aonde. Indulgências, clemência, misericórdia, disposição para perdoar, pessoa indulgente. Seria a absolvição de pena, também, se fosse bastante dinheiro, plenárias e parciais. Pagava-se para os queridos não sofrerem tanto no purgatório. Muito bem. Também havia o sofrimento de familiares que se penitenciavam por outros familiares que haviam morrido, oração pelos mortos, tantas coisas que não é o caso de a gente entrar nisso. E o outro lugar é o limbo. O limbo infantum. Tem o limbo plátum também. Mas eu vou falar do limbo infantum. A palavra limbo no grego significa fronteira. Especialmente para as criancinhas pagãs. O que é uma criança pagã? Nasceu um natimorto através de um aborto. Não foi batizado. Não foi feita aspersão sobre a cabeça. Então ela vai para o limbo. Isso não existe na Bíblia. E essas quatro áreas, esses quatro lugares, céu, inferno, purgatório e limbo foi criado. Mas, irmãos, o que diz a Bíblia? A palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala que todo ser humano vem do pó e volta para o pó. O pó volta ao pó. O que volta para Deus é o dom da vida, o fôlego da vida. O huash. Muitas vezes a palavra alma, espírito, é a mesma palavra para vida. A Bíblia diz em Gênesis 2, 7, Deus formou o homem de dois elementos, o pó da terra, a matéria. O homem foi feito pó da terra e Deus soprou no homem o fôlego da vida, o dom da vida, o poder da vida. O que volta para Deus? O poder da vida. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente. Quando o homem morre, o que volta para Deus? Volta o fôlego da vida. Não uma entidade consciente, não existe consciência após a morte. Então, vamos lá. No hebraico, a palavra para o lugar dos mortos. Eu peço um pouquinho de paciência porque hoje é um sermão temático e eu preciso ser um pouco mais didático aqui. A palavra para sepultura, Sheol, ou Seol, está em vários textos, você pode olhar um só, segundo Samuel 22, 5, 6, ou a palavra grega, Hadis, é o mundo dos mortos, o lugar dos mortos. é a mesma palavra para inferno. Querido irmão, querido amigo, não existe um lugar para o impenitente sofrer, um Deus de amor não faz isso. Todos os que morrem neste mundo vão para a sepultura, vão para o Seol, vão para o Hadis, ou seja, vão para a sepultura, vão para o inferno. Essa é a palavra, lugar dos mortos. não existe lugar de sofrimento para o impenitente, não é um lugar de punição para o impenitente. Então, guarde bem isso, Seol e Hadis significa sepultura, lugar dos mortos, ou inferno, que é a mesma coisa. Por isso que lá em Apocalipse a Bíblia diz, Jesus tem as chaves da morte e do inferno, que é a mesma coisa. A morte é o inferno. O que significa a palavra morte? A palavra morte. ou morte em hebraico. É a mesma palavra, um paralelismo para Seol, lugar dos mortos. A ausência do fôlego de vida, é esse o significado da palavra. No Antigo Testamento, a morte significava a separação final de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que Adão pecou, em Adão a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12, todos nós que morremos vamos para o pó, para a sepultura ou para o inferno. Jamais um Deus de amor vai mandar um filho seu, por mais rebelde que tenha sido, a queimar eternamente. Quando a Bíblia diz que o fogo é eterno, são as consequências que são eternas. O que queima, queimou. Se você pega essa folha de papel e você queima, queimou. é cinza, eternamente queimada, não tem mais como reconstituir isso aqui. Ainda a palavra Hades no grego significa, é o lugar onde não se vê justamente o que fala Salomão. E os nossos queridos apóstolos de Jesus Cristo sempre falaram da morte como um sono. É o que nós vamos estudar. Agora, nessa longa introdução, qual é o signo, isso aqui é muito lindo para você guardar, para você compartilhar esse sermão com alguém que não conhece a doutrina da ressurreição. Qual é o significado da palavra cemitério? Guarde bem isso. Esse nome, cemitério, sabe quem deu? O nome cemitério foi dado pelos primeiros cristãos aos terrenos aonde eles colocavam os mortos. Os cristãos, os primeiros cristãos deram nome a palavra cemitério. Por quê? Porque a palavra kymitirion em grego que vem do verbo kymau significa fazer deitar, colocar para dormir. Por isso os primeiros cristãos diziam vamos ao quarto de dormir. Vamos ao kymitirion, vamos ao kymau, fazer deitar, colocar para dormir, vou repetir, este nome foi dado pelos primeiros cristãos aos terrenos destinados aos mortos. Aí vem a nossa palavra latina coemeterion, eu já repeti isso aqui, eu gosto de falar isso, a palavra latina derivada do grego significa quarto de dormir ou dormitório. Irmãos, não é fantástico que as palavras de Deus, a palavra do Senhor, no seu original fala exatamente do que é a doutrina? A pessoa morre, vai para o pó, para a sepultura, lugar dos mortos, chamado também de inferno e Jesus tem as chaves e Jesus atirará deste lugar. Agora, qual o significado da palavra ressurreição? É importante você saber, a palavra ressurreição anástasis, aparece 42 vezes no Novo Testamento, o que significa a palavra anástasis? Levantar dentre os mortos. Ana, anástasis, Ana, é um intervalo entre duas coisas, você vai entender esse intervalo entre duas coisas, e vem a sequência ristemi, fazer ficar em pé ou estabelecer a pessoa no sentido de levantá-la. E no Antigo Testamento a palavra ressurreição, a palavra com, significa levantamento. Querido irmão, querido amigo, por que isso é importante? porque isso tem implicações não apenas doutrinadas e teológicas, mas é práticas e é parte essencial do Evangelho. Nós vamos entrar nisso agora. Isso é parte essencial do Evangelho e tem implicações práticas. Nós vamos agora entrar nessas questões. Muito bem, da onde veio essa teoria, essa filosofia chamada dicotomia, essa dicotomia dizendo a alma e o corpo são separadas, podem se separar. Quando a Bíblia diz que o homem é integral, vamos lembrar Gênesis 2,7, o homem foi feito do pó da terra mais o fôlego da vida e fala-se ele recebeu energia vital. O que é essa energia vital? Isso é um texto correto ao falar. O ser humano ele nasce como se fosse uma grande bateria com uma carga de energia vital por hereditariedade. Através dos seus hábitos ele pode estender essa energia vital ao longo da vida. Por que Adão viveu quase mil anos? Porque tinha comido da árvore da vida e tinha uma carga de energia vital que o levou a 930 anos. O homem foi feito assim, do pó da terra mais o fôlego da vida. Então, eu quero repetir, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. E quando o homem expira, Jó diz, quando corta o fôlego da vida, o homem volta ao pó. E o que volta para Deus? O espírito, a alma, a vida, o fôlego da vida que é a mesma coisa. Mas isso, não existe consciência, não existe sabedoria, não existe conhecimento. muito bem. Dicotomia platônica, o que é isso? Você sabe que o nome de Platão original é Aristocles. Por que deram o nome de Platão? A palavra Platão significa ombros largos. Um camarada grande de ombros largos, então apelidaram ele de Platão. No latim, no grego, melhor dizendo, mas é Platão na nossa língua, ombros largos. Platão viveu no ano 427, e o ano 347 a.C. E ele, então, criou dois elementos essenciais. Com quem que ele aprendeu isso? Com Sócrates, que morreu no ano 399. O mundo dos sentidos, o sentido e o mundo das ideias, a razão. E o que que diz, então, Platão? O homem é um ser dual. Temos um corpo que flui e está ligado ao mundo dos sentidos, mas também possuímos uma alma imortal que é a morada da razão. Filosofia grega, filosofia pagã, que ele recebeu do seu mestre Sócrates. Então, Platão foi discípulo de Sócrates e após a morte de Sócrates, ele criou uma escola nos arredores de Atenas, num bosque, que levava o nome do herói grego chamado Academo. Então, Platão criou uma escola chamada Academia. Toda universidade, toda academia vem daí, de um bosque ali nos arredores de Atenas. E então, no ano 354, no ano 430, um filósofo, um bispo, um escritor, um padre, chamado Agostinho de Pona, incorporou a filosofia platônica na teologia romana. A imortalidade da alma começou com Satanás dizendo para Eva não morrerás. Foi desenvolvida ao longo de todos os séculos e introduziu-se na teologia romana através do padre Agostinho e depois Tomás de Aquinas já no ano 1200. Quando Sócrates morreu em 399, o seu discípulo Platão escreveu bom êxito meu querido mestre de mudança de residência entendendo que a alma era imortal. Logicamente Coríntia era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. A maioria dos filósofos gregos considerava o corpo humano uma prisão e aceitava a morte de bom grado como libertação deste cativeiro. Então isso veio para dentro da teologia através de Aurélio Agostinho de Pona. E Pona era uma província romana no norte da África e lá viveu esse homem e depois o italiano filósofo e teólogo Tomás de Aquino em 1925 até 7 de março de 1274 trouxe isso para a teologia. Isso não existe não é bíblico. Agora primeiro Coríntios capítulo 15 vamos estudar a palavra do Senhor. É necessário você ter essas informações mas o que diz a Bíblia não o que diz a filosofia não o que diz esses fatos é importante você saber mas o que diz a palavra do Senhor primeiro são quatro verdades que eu vou colocar aqui tá primeira verdade o que é essencial você saber primeiro Coríntios 1 primeiro Coríntios 15 1 até o verso 8 pegou aí leia lá irmãos venho lembrar-vos o evangelho que anunciei que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como a vô o preguei a menos que tenha escrito em vão antes de tudo vos entreguei o que também recebi irmãos a escritura que Paulo usava que Jesus usava que os apóstolos usavam era o antigo testamento e quando fala as escrituras se refere ao antigo testamento o que também vos entreguei o que eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a escritura as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Cefas o nome aramaico para Pedro e depois aos doze depois foi visto também por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns já dormem depois disso foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos Tiago era o irmão de Jesus por par de pai e afinal depois de todos foi visto também por mim como um nascido fora do tempo a expressão como se eu fosse um aborto um natimorto ele está se humilhando aqui dizendo muito bem irmãos você sabe qual foi o primeiro credo cristão se houvesse na igreja primitiva um livro chamado Nisto Cremos sabe qual era o primeiro credo cristão Cristo morreu foi sepultado ressuscitou e apareceu essa é a essência do evangelho Cristo morreu pelos nossos pecados foi sepultado ressuscitou e apareceu esse era o primeiro credo cristão que todos repetiam esse era o evangelho de Jesus Cristo e continua sendo o evangelho de Jesus Cristo esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o evangelho se encontra amparado querido irmão deixa eu perguntar uma coisa para você que esperança que consolo que alegria que paz que verdade existe se ao morrer eu perco a minha identidade ou me transformo num outro ser num outro até objeto num outro animal sei lá o que não eu não perco a minha identidade Deus me criou único exclusivo pelo seu amor e pela sua graça e é o centro do evangelho após a cruz de Cristo foi Jesus morreu foi sepultado ressuscitou e apareceu pronto depois foi assunto ao céu intercede por nós e voltará em glória e majestade é isso que Paulo está dizendo essa é a boa nova se você morreu em Cristo em Cristo você acordará para amanhã gloriosa da vida imortal sábado passado como já foi mencionado a nossa igreja perdeu um dos heróis da fé pastor Robson Anacleto dormiu foi para o quarto de dormir com 37 anos quer dizer que acabou tudo terminou tudo não não a sua amada esposa Josie a sua filhinha Rebeca vão continuar vivendo aqui e quando Jesus voltar os anjos de Deus vão reunir o pastor a esposa e a filhinha ele será glorificado na ressurreição se elas estiverem vivas vivas serão glorificadas a família será reunida pelos anjos então haverá colheita o arrebatamento para a glória celestial ah irmãos queridos a Bíblia diz a morte não separa o cristão de Cristo Romanos 8 verso 38 diz nada nos separará do amor de Deus nem a morte Salmo 116 15 preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos Apocalipse 14 13 bem-aventurados que morrem no Senhor você pode acreditar você pode crer num Deus Jesus Cristo que sabe o que é a morte que sabe o que é a sepultura toda a vida ele é a própria ressurreição ele sabe o que é um túmulo escuro ele sabe o que é querido chorando do lado de fora ele sabe o que é alguém procurando ir no lugar onde ele estava sepultado ali no lugar dos mortos ali no inferno dali ele ressuscitou você pode acreditar em Jesus Cristo aquele que é o Senhor de todas as coisas e tem poder sobre a morte a morte é apenas um sono nós vamos falar disso ah queridos irmãos e amigos disse Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo o que vive crê em mim não morrerá eternamente crê nisso? você crê nisso? então não esqueça a essência do evangelho é Jesus veio a este mundo morreu foi sepultado ressuscitou apareceu foi ao céu intercede por nós e voltará em glória e majestade então se realizará a primeira grande ressurreição a ressurreição para a vida e Jesus no seu campo cemitério o quarto de dormir Jesus então vai soprar o fôlego da vida e vai trazer a vida novamente sobre aquele corpo e vai glorificar aquelas pessoas os seus filhos para o céu e Jesus disse crê você nisso segunda verdade capítulo 15 verso 12 em diante Paulo está argumentando e dizendo ora se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirmo alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos o argumento de Paulo se Jesus se Jesus ressuscitou como vocês podem pregar que não há ressurreição e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação é vã a nossa a vossa fé a minha pregação e a vossa fé é vã somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo ao qual ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam quer dizer que estamos pregando contra Deus verso 16 porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram e eu gosto verso 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida nós somos os mais infelizes de todos os de todos os homens Paulo diz assim o que eu estou pregando o que os apóstolos estão pregando o que uma igreja que revolucionou um império está pregando a ressurreição de Jesus Cristo se isso não é verdade os mortos não ressuscitam se Jesus não ressuscitou não há esperança a minha pregação é vã a vossa crença é vã a vossa fé é vã irmãos queridos Jesus não podia ficar sob o poder da morte pois ele não pecou sem a ressurreição não existe evangelho é uma fé vazia a palavra vã é quenosa em grego sem conteúdo uma pregação mentirosa vã uma esperança infeliz e perecível e Paulo diz assim e eu posso também me incorporar não tenho razão para crer não tenho razão para pregar depois Paulo vai dizer assim porque que eu sofro morro cada dia no meu corpo dando meu sangue me queimando me desgastando no evangelho por causa da ressurreição de Jesus Cristo não tenho razão para pregar diz Paulo não existe evangelho diz ele não existe glória futura mas graças a Deus que existe porque Jesus ressuscitou e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão outra vez eu não sei o nome nunca nem a minha mãe soube mas eu estou nesse púlpito por causa de um homem que na década de 1932 com uma bicicleta visitou um hotel na cidade de Mafra Santa Catarina a minha mãe perdeu a sua mãe com apenas 25 dias de vida ela ficou órfã e a sua avózinha a criou e a sua avózinha a minha bisavó que dormiu em Jesus e a minha avó também a mãe da minha mãe que ela não conheceu a minha avózinha que tinha um hotel um pequeno hotel recebeu a visita de um co-portor um vendedor de livros cristãos e a minha bisavó a avó da minha mãe falava o alemão a minha mãe falava o alemão quando era pequena apesar de ser de origem polonesa vendeu um vida de Jesus em alemão a minha bisavó a minha avó e a minha mãe e a minha mãe foram criadas num lar cristão adventista do sétimo dia e a minha bisavó e a minha avózinha morreram na esperança da ressurreição um dia eu quero conhecer esse co-portor porque eu recebi o evangelho dos lábios da minha mãe que recebeu da sua avó e a sua avó de um co-portor eu quero conhecer a minha bisavó a minha avó não conhecia o meu avô paterno mas eu lembro da minha avó minha avó paterna a avó Alice via via ela uma vez ela tinha problemas de saúde mental e mesmo doente mental a minha querida avó carregava um minário adventista enquanto ela pôde ela cantava mesmo não tendo total saúde mental eu lembro quando eu tinha 14 anos 13, 14 anos meu pai me levou para conhecer a minha avó porque o meu avó morreu antes a minha imagem é a minha avózinha deitada numa cama virada para a parede dormindo mas no colo dela deitada ao lado estava o minário aberto porque ela estivera cantando e o pai disse não vamos não vamos incomodar avó eu só vi ela assim um pouquinho para não incomodar saímos nunca mais havia o que eu sei aqui dentro do seu caixão foi colocado em área adventista do sétimo dia e quando a avó Alice ressuscitar eu quero conhecer minha avó materna e paterna avó Alice vai pegar o seu inário eu não sei se ele vai estar em condições mas se tiver eu acho que ela vai pedir para Jesus para levar o inário para o céu para cantar lá no mar de vidro eu nunca perdi um ente querido próximo tem o meu querido pai tem ainda a minha mãe mas se eu falo para você que perdeu um ente querido que morreu neste mundo injusto de uma forma injusta mas morreu em Cristo ou talvez você não tenha certeza confie na justiça na misericórdia e no amor de Deus um dia você vai ver o teu pai querido irmão um dia você vai ver a tua mãe querida irmã os teus amigos as pessoas que cruzaram a tua vida e se não há ressurreição tudo é vão não existe evangelho não existe boas novas não existe vida eterna não existe nada porque que eu vou estar aqui no púlpito gritando me desgastando porque que eu passo a semana inteira lendo visitando orando com as pessoas junto com meus queridos colegas e a igreja ajudando os pobres e os necessitados eu não faço trabalho sozinho a igreja que faz o trabalho porque porque nós cremos na volta de Jesus e se um dia eu perder o meu pai que eu tive a alegria de rebatizá-lo e a minha mãe eu oro a Deus todos os dias se eles dormirem que eles durmam o sono dos justos porque eles estão firmes na fé então Paulo diz assim você pode confiar em Jesus Cristo que sabe o que é uma sepultura mas também sabe o que é a ressurreição sem a ressurreição não existe evangelho verso 20 ao verso 26 terceira primeira verdade o primeiro credo cristão Cristo morreu ressuscitou Cristo morreu foi sepultado ressuscitou e apareceu pronto essa é a primeira verdade a segunda verdade sem a ressurreição não existe evangelho porque a essência do evangelho é a vida e quem tem o filho tem a vida não existe glória é a futura sem a ressurreição terceira verdade Jesus o morto principal leia comigo verso 20 até o verso 26 diz assim mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem visto que ele visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo vivificação uma nova vida cada um porém por sua própria ordem Cristo as primícias depois dos que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado bem como toda potestade e poder porque convém que ele reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés e o último inimigo a ser destruído é a morte irmãos tem um inimigo que Deus não não perdoa é a morte que Deus não aceita é a morte outro inimigo que passou para além do perdão a morte lógico é uma situação não é um ser mas é o diabo causador da morte o diabo é o razatã a palavra adversário além do perdão os anjos maus que trouxeram a morte Deus odeia a morte é um inimigo que Deus não aceita que Deus não perdoa é inaceitável perante Deus porque Deus é vida agora olha que coisa linda a Bíblia diz que Jesus é as primícias o que que acontecia a Páscoa se realizava no dia 14 do mês de Nissan ou mês de Abib Jesus morreu no dia 14 no mês de Abib no dia da Páscoa na sexta-feira e Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana domingo o dia das o que que acontecia o dia das primícias a festa das primícias depois da Páscoa fazia-se uma colheita parcial pegava-se um molho um feixe de cereal levava-se o tempo dava para o sacerdote e no dia 16 na festa das primícias no primeiro dia da semana depois da Páscoa o sacerdote movia o molho perante Deus e aquilo simbolizava que haveria uma colheita de todos os grãos uma colheita final impressionante irmãos no domingo enquanto o sacerdote fazia a festa das primícias e apresentava o molho Jesus ressuscitou Cristo se levantou dos mortos no mesmo dia em que as primícias foram apresentadas ao templo eu vou ler aqui ter um pouquinho de paciência agora os antigos israelitas deviam apresentar um molho das primícias da colheita de cevada ao sacerdote que o movia diante do Senhor como uma promessa da colheita completa que se seguiria essa cerimônia devia ser realizada no dia 16 de Nissan a Bíblia a Páscoa era celebrada no dia 14 de Nissan isso está em Levítico 23 você pode ler e no dia 16 se realizava a oferta das primícias o molho das primícias do feixe de cevada tipificava Jesus Cristo as primícias ou a promessa guarda bem isso a promessa de uma colheita a promessa da grande colheita que se seguirá quando todos os justos mortos forem ressuscitados na segunda vinda de Cristo Jesus se levantou dos mortos no mesmo dia em que as primícias foram apresentadas no templo assim como as primícias eram uma promessa e uma certeza da reunião de toda a colheita também a ressurreição de Cristo é uma promessa de que todos os que confiam nele serão ressuscitados dos mortos Jesus é a primícia queridos irmãos guarde bem isso coisa linda Jesus é o primeiro fruto da sua própria cruz não que ele foi salvo na cruz mas o primeiro ressurreto após a cruz foi Jesus Cristo e Jesus Cristo é o penhor palavra grega é a rabom a garantia a promessa a certeza o pacto a aliança o acordo de Deus assim como Cristo ressuscitou o feixe o molho movido todos ressuscitarão com ele em glória e majestade Cristo o primeiro fruto a garantia ninguém agora guarde irmãos ninguém da primeira ressurreição se perderá mas ninguém da segunda ressurreição se salvará agora olhe para a Bíblia Moisés morreu e ressuscitou a filha da viúva a filha da a ressurreição da filha de Jairo São Marcos 539 a ressurreição do filho da viúva de Naim Lucas 7 13 a 15 e a ressurreição de Lázaro São João 11 43 e 44 Cristo é a certeza Cristo é a promessa Cristo é a segurança da ressurreição porque ele ressuscitou todos os seus filhos ressuscitarão e a última e quarta verdade olha lá 1 Coríntios 15 verso 50 até o verso 57 leia comigo isto afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério irmãos no novo testamento é um mistério que Deus quer revelar e quando a pessoa aceita a revelação aceita o mistério passa a ser revelação então a palavra mistério no novo testamento é um segredo revelado por Deus isso afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdará a incorrupção verso 51 eis que vos digo um mistério algo revelado nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada destruída morta foi a morte pela vitória e quando os justos ressuscitarem e olharem para a sepultura vão zombar da morte e vão dizer onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu ferrão o teu escorpião o teu aguilhão aquilo que cutucou que machucou que feriu o aguilhão da morte é o pecado porque o salário do pecado é a morte e a força do pecado é a lei conhecemos o pecado por causa da lei e o salário do pecado é a morte é isso que Paulo está querendo dizer ele termina sempre louvando a Deus graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre operantes abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão vão é uma pregação dizendo que a pessoa vai para o limbo se é criança vão é uma pregação que diz que a pessoa vai para o purgatório e se você não fizer penitência e pagar ela vai ficar lá só Deus sabe quando uma inverdade vão é a doutrina de que a pessoa vai para o céu e fica olhando lá de cima você sofrer e chorar aqui é isso que Deus faz não vão é ensinar que existe um inferno para o impenitente isso não existe inferno e sepultura é a mesma coisa por isso que Jesus em Apocalipse diz eu tenho as chaves da morte e do inferno as chaves da sepultura porque ele é o dono da vida então a quarta verdade o dom final a última bênção o último dom a ressurreição Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação diz Paulo em Romanos 4 25 1 Coríntios 10 9 porque deveria haver problema com a ressurreição de um corpo a partir do antigo que se desfez irmãos Paulo faz uma comparação entre a semente e o corpo você joga uma semente na terra ela apodrece ela desaparece mas daquela semente nasce uma haste uma espiga e grãos logicamente a vida não é reconstituída das mesmas partículas mas nós não perdemos a nossa identidade quem eu sou pela graça de Deus eu sempre serei mas num corpo glorificado a semente morre os corpos na terra são sementes lançadas que produzirão uma colheita diz o comentário bíblico adventista por que? que Apocalipse 14 14 e 16 diz assim e os anjos vão descer e Jesus vai dar ordem dizendo passai a foice e seifai fazei a colheita ele fala da colheita porque cada corpo de santo jogado na terra é uma semente que voltará a ter vida que brotará por isso que muitos acertadamente chamam o cemitério o campo de Deus cada corpo de um justo cada corpo de um santo é uma semente e essa semente voltará à vida através da ressurreição se a vida cristã guarda essa frase eu amei essa frase guarda essa frase irmão eu vou falar mais devagar se a vida cristã é uma rua sem saída então é melhor procurar outro caminho se a vida cristã termina numa sepultura se a vida cristã é uma rua sem saída procure outro caminho não a vida cristã não é uma rua sem saída a vida cristã pode ter um buraco obstáculos mas a vida continua Jesus voltará e ele ressuscitará quem morre para onde vão os mortos quem morre vai para o pó o que vai para Deus é o fôlego da vida ruaxe traduzido por por vida espírito alma várias traduções mas significa o poder da vida o fôlego da vida o vento o poder que há na pessoa de Jesus Cristo e o último dom a última benção o dom final é a ressurreição o fim da guarde outra frase eu vou repetir a primeira se a vida cristã é uma rua sem saída então é melhor você procurar outro caminho agora uma frase teológica o fim da morte se dará com o fim do pecado o fim da morte se dará com o fim do pecado o nosso corpo é claro que haverá semelhanças mas no mesmo tempo diferenças o novo corpo não é composto das mesmas partículas de matéria que foram que formavam o antigo corpo contudo diz a serva de Deus e a Bíblia a identidade será preservada irmãos 1 Tessalonicense 5 21 diz assim julgai todas as coisas retende o que é bom não pense que eu aqui quis julgar Agostinho de Pona Aurélio Agostinos de Pona por toda a sua vida toda a sua obra Deus conhece seu coração e eu vou citar então duas frases que são bíblicas dele a primeira diz assim Deus não espera que submetamos nossa fé a ele sem razão mas os próprios limites da razão tornam a fé uma necessidade que pensamento bonito de Agostinho de Pona Deus não espera que submetamos nossa fé a ele sem razão mas os próprios limites da razão tornam a fé uma necessidade nós não sabemos como tudo acontecerá mas sabemos o que acontecerá e ele mesmo disse se você crê somente naquilo de que gosta no evangelho e rejeito de que não gosta não é no evangelho que você crê mas sim em si mesmo e o evangelho a essência do evangelho é Jesus nasceu viveu entre os homens foi morto ressurreto sepultado ressurreto e assunto ao céu e ele voltará em glória e majestade quatro verdades que você deveria ler com bastante calma de 1 Coríntios capítulo 15 primeira verdade o mais antigo credo cristão Cristo morreu foi sepultado ressuscitou e apareceu ponto final segunda verdade sem a ressurreição não existe evangelho terceira verdade Cristo é a primícia o principal o primeiro o molho movido a garantia da colheita final a quarta verdade o último dom a última bênção a sua igreja será um corpo glorificado nosso corpo mortal precisa receber essa última bênção o toque da glorificação para a imortalidade só Deus é imortal todavia a Bíblia diz que Deus dará a imortalidade aos seus filhos por ocasião do aparecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo o qual não só destruiu a morte como trouxe a luz como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho diz o apóstolo Paulo nosso corpo será adaptado para a eternidade com a imortalidade essa frase é minha então além da das que eu li ali do Agostinho de Pona e outros essa aqui é minha nosso corpo será adaptado para a eternidade com a imortalidade Deus nos criou para sermos imortais e em Jesus seremos imortalizados por ocasião da glorificação a glorificação é a nossa adaptação para a eternidade o nosso corpo será adaptado para a eternidade com a imortalidade corpo glorificado para a glória corpo glorificado para a glória corpo imortal para a imortalidade corpo imortal para viver a vida eterna em 2018 eu recebi uma uma chamada telefônica eu era secretário na associação paulista sudoeste uma chamada telefônica pedindo que eu fosse até o hospital regional ali encontrei um casal muito querido um casal de Deus que moraram em Hortolândia onde eu tinha sido pastor e eu não lembrava deles direito eram muitas pessoas fui pastor ali no IASP apenas 3 anos e eu fui até o hospital regional aquele casal de Deus que eu espero que ouçam isso adotou uma criança e ensinaram aquela criança o caminho a verdade e a vida pregaram Jesus para ela e aquele garotinho agora com 9 anos aceitou Jesus tinha consciência se batizou e eles mudaram de Hortolândia para uma chácara de perto de Sorocaba e num final de tarde numa pequena chácara a mãe foi recolher as galinhas e o filhinho foi cercar as galinhas e uma cobra o mordeu ele foi levado às pressas para o hospital regional em Sorocaba infelizmente não haviam todas as doses para combater o veneno o soro antiofídico foram buscar em Itu foram buscar em Tapetininga cidades próximas a quantidade e eu cheguei ali aquele garotinho estava na UTI entubado inchado oramos com ele com a família e havia uma paz no coração daquela mãe lógico dor sofrimento ela disse pastor eu preguei o evangelho e ele aceitou Jesus não mais do que dois ou três dias eu não lembro a mãe me liga outra vez pastor meu filhinho dormiu vem ver ele e eu fui outra vez não me sai da mente aquela imagem daquele garotinho em cima de uma mesa gelada um ambiente refrigerado dali ele iria para a preparação para o cemitério para o quarto de dormir é um lindo garoto apenas uma toalha cobria parte do seu corpo e eu toquei naquele corpinho gelado sozinho e eu olhar para aquele aquele corpinho sem a vida eu sabia que o dom da vida o fôlego da vida o poder da vida está com a própria vida que é Deus e aquele corpinho seria levado para o cemitério a sepultura quarto de dormir e aquela mãe depois que eu saí ao conversar com ela pastor eu fiz a minha parte eu preparei o meu filho para ver Jesus em glória e majestade ele está salvo se não for isso se não existir isso tudo é mentira tudo é vaidade somos infelizes miseráveis acabou não não acabou a história dele vai continuar a história de Pedro vai continuar a história de Paulo vai continuar a história de João vai continuar a história maravilhosa de Maria Magdalena vai continuar a história de Davi o pecador arrependido vai continuar a história de Abraão vai continuar Hebreus diz que eles estão aguardando o cumprimento da promessa e eu e você quer vivamos ou morramos somos do Senhor e se a morte bater a nossa porta e morrermos em Jesus só aquele que tem poder sobre a morte autoridade só aquele que passou pela sepultura pode dizer feliz e bem-aventurado aquele que morre em mim leia depois primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 a 17 não deu tempo de eu ler tantos textos Jesus voltará e ele fará a grande e primeira ressurreição a ressurreição dos justos depois vem o milênio é outro assunto e no final do milênio a segunda grande ressurreição ninguém que ressuscitará na primeira ressurreição se perderá mas ninguém que morreu e ressuscitará na segunda ressurreição se salvará portanto escolha meu amigo ou você ressuscitará na primeira ou na segunda para viver com Cristo eternamente e esse é o chamado do evangelho aceite se você é um membro que se afastou da igreja se afastou de Jesus está brincando ou não quer se salvar eu não sei se é problema teu mas aceite o chamado de Jesus aceite que você é amado aceite que Deus te ama volte para os caminhos do Senhor porque a nossa vida é assim é um lapso antes de vir para cá esse pastor querido pastor Marcos Tosta chegou ali com 25% de saturação pulou para 60 foi pautei foi entubado família está preocupada os médios estão preocupados vamos continuar orando pelo pastor Marcos Tosta a vida é assim conversei com ele na quinta-feira sexta-feira internou agora já entubou graças a Deus porque nós temos a vitória em Cristo Jesus e a eterna salvação para onde iremos iremos para o céu em glória e majestade um corpo glorificado para a imortalidade um corpo glorificado para a glória um corpo imortalizado para a eternidade saindo da sepultura estando vivo e sendo transformados glorificados e trazadados que Deus abençoe você e a sua fé leia leia e releia 1 Coríntios 15 que Deus te abençoe hoje e eternamente quero chamar aqui nossa querida irmã que vai cantar no solo sempre ouvi que existe um céu sempre ouvi que existe um céu pra mim mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar belos jardins lago de cristal lindas mansões lindas mansões vida eterna flores que nunca murcharão não há mais sombra do mal um novo céu um novo lar eu não preciso mais sonhar eu não preciso mais sonhar posso abraçar o meu Jesus posso tocar em suas mãos ver as feridas o amor eterno amor que me salvou quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor glórias ao rei meu salvador eu não preciso mais sonhar posso abraçar posso abraçar o meu Jesus posso abraçar posso tocar em suas mãos ver as feridas o amor eterno amor que me salvou posso tocar em suas mãos posso tocar em suas mãos ver as feridas o amor eterno amor eterno amor que me salvou amém 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 obrigado Senhor por tua palavra obrigado pela essência do evangelho que é a cruz de Cristo seguida da sua ressurreição a sua ascensão a sua intercessão e o seu retorno em glória e majestade para soprar o fôlego da vida sobre os seus campos os dormitórios deste mundo muitos estarão nos antros da terra em cavernas onde morreram por causa da fé outros foram jogados ao mar nada é difícil demais para o teu poder não é impossível para Deus impossíveis para Deus e a ressurreição além de ser um fato histórico bíblico teológico é uma verdade prática em nossos dias abençoa a Josi Senhor abençoe a família do Robson seus pais abençoe sua filhinha Rebeca nosso querido pastor nosso colega departamental de publicações na nossa associação sábado passado foi para o quarto de dormir obrigado Jesus porque ele se levantará e ele receberá de Cristo o fôlego da vida e os anjos de Deus reunirão ele a esposa e a filhinha e os demais queridos dele e juntos o Senhor reunirá toda a igreja e a igreja será trasladada esperamos um novo céu e uma nova terra onde a morte já não existirá nem luto nem dor nem pranto nem essas coisas que são um ferrão um aguilhão um escorpião que fere e machuca que dói que o Espírito Santo esteja sobre nós na hora das nossas perdas Pai e se um dia tivermos que enfrentar a sepultura que possamos ter consciência que dali sairemos pela voz de Jesus Cristo que dirá como disse para Lázaro saí para fora saí para fora Lázaro e ele dirá para nós saí ressuscitai 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 louvado seja o nome de Deus em nome de Jesus amém amém Obrigado.